Dance, gasta energia, ele disse dance, então faz magia Fala o malu não tá aqui, quer roubar a recipe, quer controlar o nosso que Tavamos sem energy quando fizemos o energy Dance, gasta energia, ele disse dance Então faz magia Mano e fez-lhe dance, eu tô bad, tipo o Michael Jackson Perguntou-me o nome, sou cacho, mas chama-me Kira Bass Querem afogar o cisne com o ganso, eu fico crazy Eu tenho avocados, demais tenho que admitir Mantem a verdade comigo, não posso fingir Ponho a minha mente ocupada, mantenho busy E essa rata desocupada, quero o meu queijo Rata ficou muito ciumenta, foi só um beijo E se quiser estou basado com os dogs, brinaleixo Mas eu tive que dar umas shots de curry Eu sou asian, me chamem blazer Dance, gasta energia, ele disse dance, então faz magia Dance, gasta energia, ele disse dance, então faz magia Mano e fez-lhe dance, eu tô bad, tipo o Michael Jackson Perguntou-me o nome, sou cacho, mas chama-me Kira Bass Querem afogar o cisne com o ganso, eu fico crazy Eu tenho avocados, demais tenho que admitir Mantem a verdade comigo, não posso fingir Eu já sei aquilo que eu quero e eu tenho que atingir E já não tem nada que digam que vai me atingir Eles já sabem quem são os faraós, e eles só se fingem Mas por faz do mira, em meus lençóis, então deixa disso Isso são planos para várias missões, e se fingem Esse gol já ficou todo molhado, esse é drip season Só que depois eu não disse mais nada, eu tô na kitchen Por quando disse que eu tinha que ser vegan, eu puxo o broccoli Tua cara é bambi, talvez seja ambi Só lhe disse go Dance, gasta energia, ele disse dance, então faz magia Dance, gasta energia, ele disse dance, então faz magia Mano e fez-lhe dance, eu tô bad, tipo o Michael Jackson Perguntou-me o nome, sou Cux, mas chama-me Kira Baby Querem afogar o cisne com o ganso, eu fico crazy Eu tenho avocados, demais tenho que admitir Mantem a verdade comigo, não posso fingir Eu já sei aquilo que eu quero e eu tenho que atingir